Olá, Léo Saldanha, eu estou aqui numa matéria do site da Fox e é curioso porque amanhã, dia 17 de julho, é o dia mundial do emoji, emoji que foi criado ali, tem controvérsias, né? Pessoal falando que começou a ser desenvolvido em 95, 98, 1999, mas a gente está falando aí de um bom tempo já dessa forma de se comunicar, muito tempo de mensagens rápidas com carinhas, dos tempos do chat na internet, dos primórdios até agora com essa comunicação instantânea. E as marcas abraçaram isso, você vê isso o tempo todo influenciando, inclusive, campanhas grandes na mídia, virou realmente uma linguagem universal. E aí o que eu achei bacana, esse relatório que eu nem, eu lembro de ter visto alguma coisa, mas apareceu esse relatório global da Adobe de 2021, falando do principal, como que as pessoas estão usando os emojis e quais são a visão com números, né? Desse uso dessa ferramenta de comunicação. Por que é tão usada? Primeiro assim, é universal, né? Um emoji, ele vai ser entendido muito provavelmente com diferenças culturais, claro que tem as diferenças culturais, né? Mas, normalmente, um sorrisinho no emoji vai valer para qualquer lugar do mundo, né? Então, é bem interessante. E aí, esse estudo que é lançado bem próximo no dia mundial do emoji, feito pela Adobe, que é uma das participantes, né? Do que eu entendo dessa parte do, todo esse universo digital hoje no mundo, de criação. E imagino que ela talvez faça parte do Unicode também, que é quem cria e cuida dos novos emojis. E eles fizeram um estudo que envolveu 7 mil pessoas e participantes, não daqui da América Latina, mas da América do Norte, Europa e Ásia, mas que vai, no fim, representar muito do que acontece por aqui também. O emoji mais usado em 2021 até agora é o emoji do Chorando de Rir, né? Que é aquela carinha sorridente. E é bacana, assim, antes da gente entrar nesses números da Adobe, um dos designers responsáveis da Adobe pelo estudo, Paul Hunt, disse que esses símbolos, os emojis, eles dão o tom de uma conversa e é uma forma de aproximar as pessoas, de deixar mais leve, de ser mais divertido, de ser mais humano. No fim, é usado para esse marketing mais humano também, né? Então, e todo mundo usa em qualquer negócio, vale desde marcas fora ou dentro da fotografia, né? E a gente vê isso sendo usado de uma forma ampliada e mais frequente. E aí, o que a gente viu com a pandemia é um comportamento online muito maior, um consumo maior, e as pessoas também usando os emojis com mais frequência. Quem não usava a internet começa a usar, começa a usar emoji, vai ter mais gente usando emoji. O estudo da Adobe mostra ainda que o uso dessas figuras fortalece empatia e os relacionamentos. E outro ponto importante, que os emojis com a defesa da diversidade, ser mais representativo, começaram a abraçar emojis mais inclusivos, em relação a pessoas com condições especiais e também a comunidade LG BTQ+, então com seus próprios emojis. E eu vi aqui da fotografia, inclusive teve gente que já fez sessão, como essa aqui que a Sarah Simpson compartilhou, fotógrafa, fez aqui uma que representa os momentos do bebê usando o grafismo do emoji, né? Então, ficou bacana, divertido, né? Mas, para comemorar amanhã, sendo dia 17 de julho, sendo o dia mundial do emoji, o consórcio Unicode que cria esses conteúdos, esses emojis, vai lançar uma nova leva, que deve sair até setembro, pelo que eu entendi, e que traz já essa questão da representatividade, da diversidade. Então, são vários emojis, um de prestando continência, até outros tons de pele, alguns outros representando coisas comportamentais, aqui de gêneros também, enfim, vários outros, até de monstrinho, tem várias coisas, várias coisas novas que até então não tinha, e vai ter essa nova leva aí. Então, são esses alguns aqui dos novos emojis. Aí, a pesquisa da Adobe, que eu achei interessante, que traz esses dados, 88% dos usuários de emoji se sentem mais, tem um lado mais empático quando alguém usa um emoji. Então, você recebe uma mensagem com um emoji, você se sente mais, você fica mais conectado com aquela pessoa, acaba ajudando na conversa. E isso tem sido usado para tudo, né? Você vai lá entrar em contato para comprar uma coisa, e acaba tendo essa relação, essa reação, inclusive. O emoji mais usado, então, aqui da pesquisa, é o do sorrisinho, o grande campeão, e aí esse primeiro dado. E quase 90% dos usuários de emoji concordam que torna mais fácil a comunicação, e mesmo com a diferença das linguagens, né? As barreiras linguísticas de idiomas e tudo mais, e facilita essa conexão. E, de fato, é uma linguagem universal. 75% dos usuários de emoji dizem que é ok mandar um emoji como uma forma de resposta no lugar de palavras. E isso a gente vê direto. A pessoa, ao invés de mandar um jóia ou ok, né? De escrever lá bacana, manda um joinha, né? Então, até como a própria Adobe coloca aqui nos conteúdos. 73% da pesquisa aqui dos usuários, né? Acreditam que, nesse estudo, né? Eles acreditam que o emoji pode funcionar nas seguintes condições. 73% que ele é uma forma mais fácil de compartilhar uma ideia. 63% acreditam que, para a decisão, tomar a decisão, se torna mais eficiente. E 51% ele reduz a necessidade de ligações e reuniões. Interessante como o emoji é importante na comunicação e ajudando em várias frentes, né? Tanto na decisão, torná-la mais eficiente, até mesmo reduzindo reuniões, né? E tornando, facilitando a comunicação, passar ideias, né? Dos 66% dos usuários, dizem que estão mais propensos a abrir um e-mail ou até uma mensagem, se tiver emoji. Principalmente se for aquele que lá gosta. Então, uma coisa positiva. Só que até como marqueteiro, uma pessoa que atua com negócios, pensar no subject, no título, no e-mail, numa mensagem, já colocar ali algum emoji de um coraçãozinho, de alguma coisa. Aí, não é sobre você, é sobre a pessoa que vai receber. Então, é emoji que ela gostaria, né? De ver que ela curte. Pode ser um sorrisinho, alguma coisa assim. E 70% concordam que o emoji, ele ajuda a criar uma conversa mais positiva e envolve questões importantes culturais e da sociedade. Bem bacana, né? O emoji, que aliás, aqui no próprio site da Fox tem os emojis também para você curtir e tudo mais. Você veja que até nisso tem sido usado. E o emoji mais usado desse último ano foi o emoji da carinha sorridente com aquelas lagrimazinhas, né? Que, aliás, nem está aqui. Eu acho que eu tinha essa tela e não coloquei. Depois eu vou atualizar aqui. Que foi o grande, o principal emoji aí sendo usado. E aí tem um site chamado emojipedia.org sobre fotografia, né? Que ele fala dos emojis de câmera. Então, ele traz aquele emojizinho de câmera que muitas vezes para os fotógrafos está no destaque dos mais usados. Pelo menos o meu, o que mais... O primeiro, um dos primeiros é a câmera. Ele foi inspirado numa câmera SLR, né? Aquelas câmeras analógicas. E traz ali aquele corpo preto com uns acabamentos em prata. a partir dos controles. E aí vai ser usado para tudo que tem a ver com fotografia. E você tem uma versão com flash disparado também, né? E acaba sendo usado. Esse aqui é o mais famoso na Apple. É o que aparece mais no iPhone. Do Google. Você vê que tem variações de emoji, né? Também dependendo da marca. Microsoft, WhatsApp tem um emoji de câmera diferente. O Twitter tem outro. O Facebook tem outro. O Skype tem outro. E assim vai. Muito interessante que você vê que até nessa parte entre as marcas usa-se diferentes tipos de emoji para a câmera e para a fotografia. E aí aqui você vê os outros tipos, né? De emoji também que tem alguma relação. Tem de foto, tem de vídeo, filme, cinema. É bem curioso. Até de selfie, que é uma coisa que não tinha. E aí a Unicode atualizou. Ela vai atualizando com os pedidos. Você pode até entrar com o pedido, né? É questão se vão aceitar ou não, né? Se vai ter o aceite para criar e pensar numa versão. Numa versão, né? Mas, enfim. Aí tem as carinhas, né? As carinhas de emoji aqui. E a mais famosa, que foi mais usada, é essa aqui, ó. Que no estudo da Adobe fala em rindo até chorar, né? Então, é lágrimas de prazer, de emoção, de diversão. Então, é um emoji que ele entrou, foi criado aí. Esse emoji foi criado no Unicode 6. A gente está no 14. O Unicode 6 é quando sai. Toda vez que cai um Unicode novo, que nem vai sair agora, ele tem uma nova versão. Essa é a 14, que vem nesse sábado, que vai se estender até setembro. Esse do Face with Tears of Joy, do Chorando de Rir, né? Que foi o mais usado em 2021. E talvez tenha a ver também com desespero, né? Porque muita gente passando pela situação de pandemia, e aí tudo vira motivo para chorar de rir. Ou está rindo, ou está chorando tanto que está rindo. Enfim, desespero mesmo com relação a tudo que aconteceu da pandemia. Mas entrou em 2010. Então, nem é tão assim... Se você for pensar que tem desde 1995 ou 1998, é bem recente, né? E entra como... E aí ele é conhecido de várias formas. Gargalhando, chorando de rir, lágrimas de diversão, né? E o Laughing Out Loud, né? Que é o famoso também. Enfim. E aí você tem as versões desse mesmo emoji para todos os tipos de marcas, né? Então, tem o da Apple, tem o do Google, da Samsung, Microsoft, cada um com o seu. Curioso, né? Eu imaginava que era tudo igual, mas na verdade não é. Tem até o animadinho, esse aqui do Skype, né? O GIF. E é bacana, né? Pensar. Então, o que eu achei interessante é se a gente está falando de marketing mais humano e fazer algo que se conecte com as pessoas, então usar o emoji, se ele ajuda na empatia, ajuda a suavizar a conversa, torná-la mais humana, sim, usar uma carinha de emoji, usar uma carinha, usar o emoji que tem a ver com a pessoa que você está falando, faz bastante sentido, vai ajudar. Inclusive, falando que as pessoas tendem a abrir mais e-mails ou mensagens, seja para o smartphone, computador e tudo mais, se tiver um emoji que ela gosta. Então, não deixa de ser uma ferramenta de linguagem e comunicação para a gente usar. E aí, parabéns, né? Para o emoji no seu dia internacional. É bacana de ver que o mais usado no último ano foi o de uma carinha sorridente, chorando. Ok? É isso. Obrigado e até a próxima.